Atenção da boa! Merda! Atenção! Ai, sim! Tem um monte de coisa boa aqui! Atenção! 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 Eles têm um médico Preciso destruir aquele alarme Não precisamos de mais soldados aqui Descobre que porra foi aquela Descendo Fique alerta O inimigo... Vai ver o que foi isso, me traz um relatório Mais corpos aqui É mentira Pera notar um choque Aí Entendi Vai investigar, rápido Oye, um cuervo Vem! Mierda, veneno Mierda 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 Ah! Alain, mulherada. O que é isso? O que é isso?